Olá, esse é o canal Universidade do Empreendedor Digital. Para você que não me conhece, o meu nome é Felipe e aqui no canal eu crio conteúdo para você que quer iniciar no mercado digital, ganhar uma renda extra ou transformar disso a tua profissão, seja através do trabalho como afiliação, seja vendendo produto, importando produto pessoa física, trabalhando com o eBay, com a Amazon, com o Mercado Livre, com a LX, com o Facebook, com qualquer plataforma que nós tenhamos disponíveis na internet. Se você está gostando do nosso conteúdo, eu peço por favor que nos ajude, se inscreva no canal, ative as notificações, dá uma compartilhada aí nos vídeos que o conteúdo está bem bacana, está bem prático e está super aplicável mesmo para quem não tem experiência. Tá jóia? Antes de iniciar a falar do assunto, eu gostaria de dizer que a gente fez uma live ontem, domingo à noite, bem bacana a respeito de eBay e importação pessoa física, então vou deixar o link da live aqui na descrição do canal, eu e o meu amigo Murilo do canal Vendedor Global, se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais, foi um chat bem legal aí com perguntas e respostas, o pessoal participou, a gente tirou bastante dúvida, ficou bem detalhado, uma hora e meia passou, mais de uma hora do que a gente tinha programado, então se vocês tiverem um tempinho e tiverem muita dúvida a respeito disso, principalmente importação pessoa física, dá uma olhadinha lá que a live ficou show de bola. Então aproveitando essa live que nós fizemos ontem, eu vou dar sequência, vou falar para vocês hoje sobre Flip no eBay. Eu vou mostrar para você como é que você pode fazer aí bastante dinheiro em torno, nesse vídeo de hoje, 65 dólares ou para conversão e para real, 300 reais com uma venda num Flip no eBay. Para quem não sabe o que é Flip, Flip é quando você compra um produto dentro de uma plataforma e você revende dentro dessa própria plataforma ou você compra ou faz um Flip inter-plataformas. No nosso caso é um Flip intra-plataforma, é um Flip feito de eBay para eBay, mas você pode fazer isso de Amazon para eBay, de Walmart para eBay, você pode cruzar as plataformas, você pode fazer isso no Brasil, tem vídeo no canal também, você pode fazer, tem vários formatos para você fazer isso. Então vou te mostrar agora como é que eu achei um produto, é basicamente um garimpo, é muito legal de trabalhar, você faz no conforto da tua casa, você só precisa ou do teu computador, do teu celular, um pouquinho de tempo para acompanhar o processo e aprender e faz daqui do Brasil mesmo, trabalha com o redirecionador lá nos Estados Unidos sem problema nenhum, faz tudo para você, você não sai de casa, você consegue fazer isso trabalhando do sofá da tua casa. Então esquece as desculpas de lado, põe a mão na massa que você vai conseguir trabalhar com marketing digital. Vamos lá para a tela. Eu vou mostrar para vocês agora qual que é a melhor forma de você fazer Flip dentro do eBay de uma forma lucrativa, qual que é o formato que a gente utiliza. Mas primeiro eu vou mostrar para vocês um exemplo com os cálculos para vocês verem a lucratividade do Flip, o Flip basicamente você tem que fazer pesquisas dentro da própria plataforma, a gente agora está falando para comprar o produto dentro do eBay e revender esse produto dentro do eBay. Então eu achei um produto aqui, eu não acompanhei essa venda, eu estou só nos resultados dela, eu já vou mostrar o processo para vocês, mas basicamente esse produto aqui, ele foi vendido no dia 1º de março de 2020, essa aula está sendo gravada no dia 2 de março de 2020, por US$122,50. Bom, por que isso aqui me chamou a atenção? Porque esse produto aqui, nessa configuração, com esse ano aqui, ele normalmente é vendido por quase o dobro do preço, o mais vendido aqui, que é esse aqui que teve 26 unidades vendidas do mesmo produto, com a mesma configuração, eu fiz questão de pegar a configuração que esse produto aqui foi vendido por R$122,50, digitar a configuração exatamente igual e ver o preço médio que ele é vendido, tá? Então, os vendedores que estão vendendo no formato de compre agora, que é o Buy Now, eles estão vendendo, esse aqui que vendeu muitos produtos, já vendeu 26, vendeu a R$224,99, então eu vou mostrar para vocês qual que foi o lucro desse produto aqui, tá? Sendo comprado, fazendo flip dentro do eBay e para ser revendido se a gente fosse revender esse produto dentro do próprio eBay, tá? Então, eu vou entrar aqui no produto, para vocês verem, é exatamente a mesma configuração, vou entrar na configuração desse aqui que está na lista dos vendidos, certo? Então, ó, vocês podem ver aqui que ele é completamente funcional, né? E pronto para o novo dono, R$224,99, dá para ver aqui pelas fotos que o produtinho está legal, ele está bem cuidadinho, tá certo? Toda a configuração, e aqui nós temos a configuração do computador que foi vendido por R$122,50, tá? Então, Mac Mini 2014, 4GB de RAM, processador 1.40, HD de 500GB, exatamente o mesmo produto, tá? Condição usada, igual o outro. E qual que é o cálculo que nós fizemos aqui? Olha que legal! Se a gente pegasse esse produto aqui, tá? E comprasse ele por R$122,00, que é o valor que ele foi vendido, então seria R$224,99, tá? Aqui esse fornecedor, ele está oferecendo frete grátis. E a gente só teria que fazer o seguinte, subtrair os 16%, que é 10% da taxa do mercado do eBay, de comissão do eBay, e os 6% do PayPal, tá? Então sobraria para a gente aí R$188,99. E aí a gente iria subtrair os R$122,50, tá? A gente teria um lucro para hoje, R$66,49, multiplicado por 4,5, Eu estou sendo conservador, a taxa está um pouco mais alta que isso. Então você teria um lucro aí de R$300,00 em uma venda fazendo flip dentro do eBay. Bom, por que eu não considerei aqui, não subtrair o frete que esse vendedor aqui comprou? Porque eu repassaria esse frete na minha venda, tá? Como ele é um produto que é muito procurado, eu não daria frete grátis e eu cobraria o frete desse produto aqui. A única coisa que eu retiraria desses R$66,00 aí que a gente vai ter de lucro, eu tiraria a taxa de redirecionamento, bom, que para uma unidade seria menos 1,50, que é o que mais ou menos eu estou cobrando, estou pagando para Cabo de Box. Então, R$64,50 vezes 4,5, tá? E cobraria o frete do meu cliente. Então, a gente teria num flip dentro do eBay um lucro líquido com uma transação só de R$290,25. E aí você vai me perguntar, tá? E como é que eu encontro um produto tão barato? É bem simples, pessoal. Você vai escolher o produto que você quer comprar, tá? Você vai mandar ele procurar aqui. E aí o eBay oferece o formato de compra agora, né? Que a pessoa quer vender instantaneamente o produto. Ou você utiliza o formato leilão, que é o auction, tá? Então você procura as ofertas que estão nesse formato auction aqui, seleciona as que você quer utilizar, as que você quer seguir, né? E daí comprando em formato leilão para alguns produtos é a melhor forma de você conseguir encontrar produtos para fazer flip, tá? O flip, às vezes, ele te dá uma margem de lucro pequena, então você acaba ganhando no volume. Especialmente dentro do próprio eBay, porque o eBay é uma plataforma que os produtos já são mais baratos. Ele seria similar ao nosso mercado livre no Brasil. Então você acaba tendo uma margem de lucro menor, tá? Mas a melhor forma é através do formato leilão. Então, pessoal, se você fizer... Vamos ser super conservadores, tá? Se você fizer quatro vendas por mês, é super fácil de você achar quatro produtos por mês nessa categoria aí, porque ali nos Estados Unidos, produto eletrônico ali como aquele, o custo é super baixo para eles trocarem por produtos novos, né? Diferentes daqui do Brasil. Então, são ofertas como essa, elas estão o tempo todo aparecendo e rodando dentro do marketplace do eBay. Você consegue fazer quatro, cinco vendas dessa aí fácil por mês, tá? R$1.500,00 líquido no teu bolso, só para você girar o dinheiro, comprar e revender e nem precisar encostar no produto, tá? O redirecionador lá nos Estados Unidos que presta serviço para a gente, a Caburebox faz tudo. Você só tem que mandar para ele e decidir para onde você vai mandar para o cliente, embala e está feito o negócio, tá? Então, você só precisa de um pouquinho de tempo, um pouquinho de boa vontade e o que eu digo sempre, consistência no trabalho. Vai começar a trabalhar com marketing digital, se você já tem a tua outra profissão, se você não tem experiência, se você está iniciando, uma horinha por dia começa, chega em casa à noite, tira uma horinha lá para sentar na frente do computador, dá uma garimpadinha no eBay, assiste nos vídeos no YouTube, dá uma olhadinha nos vídeos aqui do meu canal, tem muita informação gratuita aí que vai te ajudar a iniciar o teu negócio digital, tá bom? Então, peço mais uma vez, nos ajude a continuar crescendo, ative as notificações, compartilhem os vídeos, dá uma olhada no nosso blog de suporte, o universidadedoempreendedordigital.com, que eu tenho certeza que você vai decolar aí nos próximos meses, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!